O glaucoma é uma condição ocular que deteriora o nervo óptico, fundamental para ter uma boa visão. Essa lesão deixa de levar as informações visuais até o cérebro e trata-se de uma das três principais causas de cegueira no mundo. Mas o diagnóstico precoce ajuda a prevenir esse risco. A campanha Abra os Olhos para o Glaucoma, que tem apoio da SBG, faz um alerta à população. Ela ocorre em maio, mês que marca o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. O médico Emílio Suzuki, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, destaca que uma vez no estágio avançado da doença, a perda de visão é irreversível. Uma vez que o nervo óptico fica danificado, infelizmente esse nervo óptico não consegue ser recuperado. Então uma pessoa que não cuida, uma pessoa que não tem o diagnóstico ou que não faz o tratamento adequado e tem esse nervo óptico constantemente comprometido pela pressão intracular, ele vai acabar realmente ficando cego. Pessoas com glaucoma geralmente percebem a doença quando a falta de visão atinge o foco central. Alguns dos outros sinais são pontos cegos na visão lateral ou central, dor ocular, náuseas em casos de crise aguda, visão borrada, alos ao redor de luzes e vermelhidão nos olhos. A doença não tem cura, mas é prevenível e pode ter o avanço limitado. Muitas vezes a pessoa que tem o diagnóstico precoce de glaucoma, ela não tem perda visual nenhuma. E é nesse estágio que a gente quer que todo mundo chegue. E os cuidados basicamente são de realmente seguir a risco o tratamento oferecido pelo médico. Geralmente são estilados colírios, que muitas vezes são estilados somente à noite. Alguns pacientes têm que usar mais de um colírio, mas existem também terapias a laser, existem terapias cirúrgicas. O tratamento adequado estabiliza a mesma doença, mas depende também da participação do paciente. Casos já diagnosticados na família, pressão intraocular aumentada e doenças pré-existentes, como diabetes, são alguns dos fatores de risco. Mais informações sobre saúde ocular e a campanha estão no site visãoemdia.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.